Feira Loucura por Sapatos. Começou hoje pela manhã nos pavilhões da FENAC. Projeto Social UJR. Integração ocorreu hoje pela manhã. Encontro Gastronomia, organizado pela Universidade Fevale, trouxe o tema Cozinha do Sul. E ao vivo, vamos falar com a diretora da Escola de Aplicação sobre as matrículas para 2019. Hoje é quinta-feira, dia 4 de outubro, e o Boletim Informativo começa agora. Olá, boa noite. Começou na manhã de hoje, aqui no Vamburgo, mais uma edição da Feira da Loucura por Sapatos. O evento segue até o dia 14 desse mês. Promoções, descontos, 50%, 70%, leve 4, pague 3. Um verdadeiro torra-torra nos corredores da FENAC. É a edição primavera-verão da Feira da Loucura por Sapatos. São 200 expositores com bolsas, sapatos, tênis e muito mais. Tudo isso para agradar consumidores como a Rejane, que não perdeu tempo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Eu até já perdi as contas. A feira começou faz em menos de uma hora. E tudo isso de calçado já... Não, esse aqui ainda eu tô no 37. Falta ver 38 e 39. E ainda dá sandálias. Depois eu vou ver as botas. Vai passar o quê? O dia inteiro aqui? Vou. Até acho que as mulheres devem aguardar um pouquinho para entrar. Deixa eu escolher primeiro, depois elas podem vir. Em 11 dias de evento, cerca de 100 mil pessoas devem circular pelos corredores. E tem gente que pretende vir mais de uma vez. Como a dona Iracema, que neste primeiro dia, passeou e comprou com as amigas. O que é que vocês estão buscando de principal aqui na feira? Em primeiro lugar, a gente veio fazer um passeio no Clube de Mães. Veio uma turma de Clube de Mães em Sapucai do Sul. E cada um tá comprando um pouquinho pra si. Tá encontrando, tá comprando, tá gostando, tá botando no pé. O meu já tá até no pé. Já comprou até no pé o que comprou? Já tá até no pé o que comprei. Então em segundo lugar, é vir comprar, gastar um pouquinho de dinheiro. É, e agora em terceiro vai ser eu vir com a minha família, porque eu trouxe as minhas filhas pra comprar também. Entre os expositores, a expectativa é de mais uma edição de sucesso. Essa loja de Campo Bom aposta também nos calçados masculinos, para atrair quem vier acompanhada dos maridos. Um artifício a mais para superar a meta de vendas. A expectativa sempre é grande, né? A gente vem com uma quantidade de mercadoria, a expectativa é vender tudo, né? Mas a FENAC sempre é um movimento bom, né? A gente espera que supere o movimento da feira passada, né? Já essa indústria de Lindolfo Collor, que participa pela terceira vez da feira, aproveitou para trazer as pontas de estoque e os lançamentos. A expectativa é sempre faturar muito, porque as duas vezes que a gente participou aqui, foi muito bom, a questão da meta a gente sempre superou, né? Agora a gente está com o stand um pouquinho mais localizado. Em questão de promoção, os sapatos que eu tenho hoje nas prateleiras, todos eles com promoção de 50% a 70% de desconto. Para quem quiser aproveitar todas essas ofertas, a feira segue até o dia 14 de outubro, aberta todos os dias, das 10 horas da manhã até as 9 horas da noite, aqui nos pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo. Para saber mais informações, acesse o site feiradalucuraporsapatos.com.br. Tá aí, fica a dica e o convite. E hoje pela manhã, o JTR promoveu uma integração entre os alunos do projeto Futsal Social. Imagine um projeto social que visa fortalecer vínculos, levar experiências e fazer com que as crianças e adolescentes se apaixonem por esportes? Esse é o Futsal Social, que há 14 anos vem trazendo alegria na vida da garotada. A importância do projeto da minha vida mudou muito a minha vida, a vida da minha mãe, e eu quero continuar. Com aulas semanais para alunos de várias regiões de Novo Hamburgo em vulnerabilidade social, o projeto tem como objetivo fazer o Futsal uma alegria para melhorar na vida escolar e no meio familiar. O projeto tem toda essa noção de sem-pertencimento, esse contato com a escola e com a família também ajuda nisso. O desenvolvimento humano, que é o nosso objetivo final, acaba sendo atingido não só pelo esporte, mas pelas atividades extra-quadra e pela equipe técnica. A gente entende que o desenvolvimento humano em cima de quatro eixos, não só do motor, do esportivo, mas também do representacional, psíquico e cognitivo. E por isso a importância de a gente estar sempre em contato com as escolas. Todo mês ocorrem encontros de núcleos para socializar. E hoje pela manhã foi a vez do bairro Boa Saúde e Canudos se unirem em um jogo no ginásio da escola Tancredo Neves. Mais de 600 alunos participam do projeto. E quem participa valoriza muito. É muito legal, né? Porque eu aprendo várias coisas novas e posso treinar para ir aprendendo mais. É bom, né? Porque tira as pessoas da rua, né? Que não fazem nada. E ajuda também as crianças que precisam. E também é bom que ajuda bastante. Dos campeonatos, tipo Cofé Vale e Alimef, nós estamos competindo e daí é bem importante. Dos 7 aos 16 anos, a garotada pode usufruir do futsal social. E se a pessoa se dedicar muito, pode ser convidado a jogar nas categorias de base da UJR. E hoje foi dia de oficina do projeto Interiores em Sena, desta vez com os alunos da escola de aplicação. Os alunos da terceira etapa do segundo ciclo da escola de aplicação participaram de uma oficina para construção de casinhas para cachorros, com garrafas PET, que ocorreu no laboratório do curso de design de interiores. Para quem tiver interesse em conhecer mais sobre o projeto, basta enviar um e-mail para labinteriores.outlook.com. E hoje de manhã e de tarde, o GIGA, Grupo Interno de Gerenciamento Ambiental da FEVALI, recebeu mais de 200 crianças da escola de aplicação para oficinas de separação de resíduos. A visita de alunos da educação infantil e etapas iniciais do ensino fundamental faz parte do projeto Existe Fora e Estamos Dentro da Escola de Aplicação, que busca, através de atividades lúdicas, despertar uma reflexão nas crianças sobre os resíduos que produzimos. E o destino deles, e com isso, diminuir o consumo de produtos descartáveis. E ontem foi o primeiro dia do terceiro encontro de gastronomia, organizado aqui pela Universidade FEVALI, com o tema Cozinha do Sul. A ideia é exaltar a cozinha gaúcha. A cultura do sul é o tema do terceiro encontro de gastronomia, que teve ontem o seu primeiro dia. A palestra de abertura foi com o chefe Marcos Liv, pesquisador e proprietário de conhecidos restaurantes em São Paulo. Alunos do curso de gastronomia, egressos e demais interessados estiveram presentes para discutir a comida como manifestação cultural e instrumento transformador. Nós fizemos um encontro baseado em formas de fazer, questão de território, e a gente vai falar um pouquinho sobre como alavancar renda a partir disso. Na verdade, eu acho que é uma volta para casa, porque eu sou gaúcho, estou radicado em São Paulo e fui para lá para desenvolver um trabalho de gastronomia e aos poucos voltei para casa, porque passei pela gastronomia do mundo e uma das nossas bandeiras hoje é a Cozinha do Sul. Então o que eu quero é, de alguma forma, mostrar como essa Cozinha do Sul pode andar e evoluir. Já no primeiro momento, deu para perceber como os participantes vão poder usar os conhecimentos adquiridos hoje e aproveitar as oficinas que serão feitas no segundo dia, com muita prática para fazer a Cozinha Gaúcha ser cada vez mais saborosa. Eu acho que vai ser muito bom para mim, porque acho que vai me agregar mais experiência e com isso eu posso passar para outras pessoas. Eu vou extrair tudo que eu puder, né? Essa nossa área, ela não para, está sempre se transformando e a gente tem que estar sempre atrás, né? Buscando novas informações, buscando novas inspirações também, né? Então, tudo que eu puder extrair daqui, com certeza eu vou sugar. Hoje a gastronomia vive um mercado de experiência, né? Então são experiências, eles vão pegar as experiências desses profissionais que estão no mercado de trabalho, que são referência naquilo que fazem, né? Para absorver conhecimento disso e ter a experiência ou ter um pouco da vivência desses profissionais. É uma grande troca isso, não é um aprendizado só, a gente troca com a plateia. É como uma receita de bolo, se você der uma receita de bolo, a mesma receita para 30 pessoas, teremos 30 bolos diferentes. Então o meu objetivo é fazer as pessoas pensarem sobre o sul, pensar sobre território, pensar sobre ingrediente. Acho que aí valeu a pena ter vindo. Já estão abertas as inscrições, as matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2019 da Escola de Educação Básica Fevale, Escola de Aplicação. E para explicar e tirar todas as dúvidas, recebemos aqui no estúdio a diretora da escola, Lovani Vollmer. Lovani, bem-vinda ao Boletim Informativo de hoje. Obrigada, boa tarde a ti e a todos que nos assistem. Então, já desde segunda-feira, né? Que as matrículas e rematrículas estão abertas. Como é que vai funcionar agora, nos próximos dias, o contato, quem tem que fazer essa matrícula? Bom, para as rematrículas, aqueles que já são nossos alunos, já sabem, a nossa rematrícula é eletrônica. Então basta ter a senha eletrônica e o responsável realiza a sua rematrícula, né? Garante a sua vaga para 2019. E para os alunos novos, faz-se necessário fazer uma inscrição no site da escola, o www.escolafevale.com.br, isso aí, esse é o nosso endereço. E ali tem um link, seja aluno. Feita a inscrição, então, agenda-se uma entrevista para que nós possamos apresentar a proposta da escola, apresentar os nossos diferenciais. Também, se a família desejar, conhecer o espaço físico, fazer um tour pelos nossos espaços, né? E a partir daí, então, havendo vaga naquela etapa, é liberada a matrícula. Falando de etapa, eu queria que tu falasse um pouco dos níveis de ensino que a escola apresenta. Isso, a escola Fevale, ela tem a educação infantil, né? Possível matrícula a partir dos quatro anos. E temos o ensino fundamental completo, ou seja, da primeira etapa ao quarto ciclo, o que numa escola seriada corresponderia ao primeiro ou nono ano. Temos também o ensino médio e a possibilidade de cursos técnicos, né? Para 2019, nós teremos matrículas novas para dois cursos técnicos, que é o técnico em publicidade e o técnico em informática para computadores. É possível, por exemplo, realizar o ensino médio pela manhã e o curso técnico à tarde. Bacana. E falando um pouquinho também do ensino, né? A escola de aplicação, ela tem se apresentado como diferenciada, né? Começou desde o início do ano, final do ano passado, a questão da escola por aluno, uma escola por aluno. O que você explicasse um pouquinho? Isso, né? A inovação, enfim, ela faz parte do DNA da Fevale e a escola Fevale, ela está inserida nesse contexto da Universidade Fevale. E neste ano, nós demos início, demos um nome a esse projeto, mas que na verdade é uma continuidade do trabalho que nós já estamos realizando na escola Fevale, que é um ensino mais personalizado, né? É efetivamente ter uma escola conectada com as necessidades do século XXI, então procurando trabalhar de uma forma mais integrada entre as disciplinas, não entendendo que cada disciplina é uma caixinha separada, mas trabalhar de uma forma mais integrada, conectada a essas necessidades e buscando desenvolver a criatividade, a empatia, o trabalho colaborativo, né? Pensando que cidadãos são esses que nós queremos para esse mundo, né? Procurando a sustentabilidade e efetivamente poder fazer a diferença na vida das crianças e dos adolescentes que conosco estão. E atividades ao longo do ano, ações para isso não faltam lá na escola de educação? Com certeza, né? Cada dia é uma novidade. Nós trabalhamos a partir de projetos, né? Então, esses projetos, eles são interligados com aquilo que acontece todos os dias. E como eu te disse, efetivamente é fazer sentido. Então, todas as atividades que são realizadas ou que estão sendo planejadas para ainda acontecer nesse ano, elas estão dentro da proposta da escola e elas precisam fazer a diferença, ou seja, precisam efetivamente estar alinhadas com esse propósito de uma escola do século XXI para alunos do século XXI e fazer a diferença para a sociedade, comunidade de Novo Hamburgo, né? A nossa instituição é uma instituição comunitária. Então, fazer a diferença em Novo Hamburgo e região e apresentar-se como uma possibilidade, né? Uma escola por aluno. Claro, e você falou um pouco da questão de estar interligadas. A gente acompanhou agora há pouco aqui no Boletim Informativo ações e visitas ao Campus II. Quer dizer, quem está no Campus I, Escola de Implicação, Escola Fé Vale, também participa e está muito presente também a esse ambiente universitário. Com certeza, né? Nesses projetos, Campus I, Campus II, Campus III, Tec Park, enfim, tudo é Fé Vale. E os nossos alunos, eles têm essa possibilidade de estar inseridos nesses espaços já desde a educação infantil, né? Nós temos, com o quarto ciclo, por exemplo, agora, um trabalho de mentoria também, né? Com o Tec Park, a diretoria de inovação. Nos próprios cursos técnicos, esse diferencial, né? Que os alunos têm essa possibilidade de pensar nesse mundo empreendedor e de negócios com o auxílio dos mentores do próprio Tec Park, né? Então, essa possibilidade de alavancar ideias e pensando, talvez, que pode sim essa ideia vir a se transformar em um negócio, por exemplo. Perfeito. E as matrículas e rematrículas podem ser feitas até quando? Voltando ao assunto. É, não. Na verdade, as matrículas e rematrículas, elas estão abertas e enquanto nós temos vagas, nós estamos recebendo alunos, né? Nós temos, sim, um número de vagas limitados. Então, na verdade, cada um, né, que está nos assistindo... Corram! É, para garantir a sua vaga, que eu tenho certeza que, né, para os pais e mães que estão nos assistindo, é uma experiência única ser aluno de uma escola de aplicação e estar inserido desde a educação infantil, por exemplo, no ensino fundamental, no ensino médio, já nesse contexto de universidade, como é a FEVALLE aqui. Tá certo. Novane, obrigado pela tua presença aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês e a TV FEVALLE sempre, quando pode, está acompanhando e cobrindo todos os eventos que vocês proporcionam. Eu agradeço imensamente. É sempre um prazer vir aqui falar da nossa escola e também convidar, né, a toda a comunidade que nos visite e venha nos conhecer, se ainda não conhece o Campo Zoom e a escola. Perfeito. E, gente, o boletim informativo de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho